Tem em casa alguns casacos de malha que estão a ficar feios, que já não servem ou estão todos pinguões, cheios de fios puxados? Então não os deite fora. Veja este vídeo e saiba como os pode aproveitar. Olá, chamo-me Carla Souza e sou a cara e a voz por trás da Reinvented Horde. Há relativamente pouco tempo fiz uma formação em compostagem e foi muito duro perceber que estamos a fazer cada vez mais lixo. Os aterros estão cada vez mais lotados e quando dizemos deitar fora temos que pensar que não há um sítio fora deste planeta. Fica tudo cá dentro. Por isso, cada vez mais, é preciso educar pelo exemplo e seguir os 7 R's para que possamos deixar um futuro para os nossos filhos. Por isso, isso, o upcycling e o reaproveitamento de materiais pode ser um dos caminhos a seguir. Este é mais um vídeo da série O que não deve deitar fora. Possivelmente casacos de malha que já não estão bons para doar ou porque deixaram de servir, estão feios, já ninguém gosta deles, etc, etc. Não deitei aqui fora. Porquê? Porque podemos aproveitar os botões. Certamente estarão em condições. Se não forem aproveitados para outra peça de vestuário, podem ser aproveitados para projetos de artes decorativas ou artesanato. Depois, aquilo que eu aconselho, eu também tive um casaco que se desfez e que aproveitei o fecho. Este está muito feio, realmente, fica muito pingãozinho. E então, o que é que nós podemos fazer? Desfazer e aproveitar toda a lá ou o fio que eventualmente componha o nosso casaco ou a nossa peça. Portanto, eu já utilizei isto assim para fazer cabelos de bonecas. Eu vou colocar aqui uma imagem ou imagens das bonequinhas que já fiz há uns anos atrás. Podíamos, eventualmente, podemos começar a desfazer e começar a enrolá-los em novos novelos de lã e para depois nós fazermos novas peças. Se eventualmente não quisermos, podemos fazer projetos de artes decorativas também e eu brevemente espero eu trazer-vos um vídeo já com algumas destas situações. É assim, eu olho para aqui e vejo imensas possibilidades para nós reaproveitarmos em vez de termos deitado tudo isto ao lixo. O planeta não suporta mais lixo acumulado. Portanto, vamos mesmo começar a reaproveitar tudo, tudo, tudo. Portanto, espero por vós já já de seguida no próximo vídeo.